Espírito, enche a minha vida, enche-me do Teu poder. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje é quinta-feira, dia 23, 23 de junho de 2022. E estou aqui para dizer para você a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Vamos orar? Vamos adorar o grande Rei. E se possível, vamos também cantar. Porque a Ele toda honra e toda glória. Somente dEle é a honra e a glória. Somente dEle. Louvado seja Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, que eu diminua cada dia e o Senhor cresça na minha vida, operando milagres e maravilhas. Sei, meu Deus, que o Senhor tem se agradado do que eu tenho feito, o pouco que eu tenho feito para Ti. ler uma palavra aqui, cantar um louvor, orar pelo meu irmão e dizer também o quanto o Senhor é bom. O quanto é bom, a sua benignidade é para sempre. Louvado seja Deus e que somente de Ti venha a minha, a nossa salvação. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe um like, comente, compartilhe. O meu nome é Eliane, mas o meu canal é Histórias de uma Bisa Nova. Eu faço essa oração sempre com a Ivonete, mas devido a ela estar estilando muito, está bastante rouca, né? Ainda está um pouco pior do que eu. Eu vou orar com você, tá certo? Vamos adorar eu e você juntos. Eu sempre leio o Salmo e hoje eu pedi a Deus que me desse uma palavra. E o Senhor me mostrou Mateus 20. Eu vou ler ele todinho, né? Eu vou ler todinho, para a honra e glória do Senhor. Vamos ler comigo Mateus 20 até terminar, terminando o 16. Aqui fala sobre a parábola dos trabalhadores e das diversas horas do trabalho. Aleluia, glória a Deus. E saindo perto da hora terceira, viu outros. que estavam ociosos na praça. E disse-lhes, E de vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora, um décimo encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhes, por que estáis ociosos todos os dias? Todo dia. Disseram-lhes, por que ninguém nos assalariou? Disse-lhes ele, E de vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximadamente, e aproximando-se, a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Começando pelo derradeiro, até os primeiros. E chegando, os que tinham ido, perto da hora um décima, receberam o dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam o dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família. Dizendo, Estes derradeiros, trabalharam só uma hora. E tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondeu. Respondendo, disse a um deles. Desculpa, gente. Amigo, não te faço agravo, não. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro, tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser, do que é meu? Ou é mal teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros. E os primeiros serão derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você entendeu? O que eu entendi, né? Dessa parábola, é que muitas vezes... Você, às vezes, cobra de Deus. E eu, você, fala... Mas, meu Deus, eu tô aqui, eu oro. Três vezes por dia. Eu levanto na madrugada. E eu oro, e eu busco, e eu faço, e eu já trouxe tantas almas. E eu recebo o mesmo pago, vamos supor. Que fulano que só ora uma vez por dia, ou que só faz tal coisa. O poder é de Deus, viu? É dele o poder. E é ele quem dá o que ele quer. A quem ele quer. Da maneira que ele quer. Porque muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Louvado e engrandecido. Seja o teu nome, Senhor. Eu vou... Eu vou cantar um louvor aqui. Não sei se não vai dar problema, né? Como no outro dia aí, que eu tive que tirar o vídeo. Eu vou tentar porque... Meu povo, eu não sei. Não consigo fazer a oração sem não cantar um louvor pra adorar a Deus. E eu peço, Jesus. Coloca a tua mão, Senhor. Não permita que o meu vídeo dê direitos aí, e dê problemas. Cristo, fiel amigo. Número oito. Cristo, Jesus, é fiel amigo. Ele só, ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, ele só, ele só, e nas lutas de cada dia. Cristo nunca me deixa só, pois ele é meu seguro guia. Ele só, ele só, ele só, ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não, não há, não, não há, nem mais humilde e mais benigno. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois ele é meu seguro guia. Ele só, ele só, ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, ele só, ele só, ele só, e nas lutas de cada dia. Cristo nunca me deixa só, pois ele é meu seguro guia. Ele só, ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, nele só, nele só, mas sua glória me há repartido, graças a Deus. Dele só, dele só, dele só, e nas lutas de cada dia. Cristo nunca me deixa só, pois ele é meu seguro guia. Ele só, ele só, nele só, nele nós temos um Filho, me guia. Ele só, nele só, nele só, nele só, a noite enche de alegria. Ele só, ele só, ele só, e nas lutas de cada dia. Cristo nunca me deixa só, pois ele é meu seguro guia. Ele só, ele só, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, grande Deus. Vamos cantar também o número 17. Pensando em Jesus. Quando você está pensando em Jesus, o seu coração se enche de amor, se enche de alegria, se enche de gratidão. Então, continue pensando em Jesus, adorando, louvando, conversando com ele, falando com ele o que você precisa. Ah, mas ele sabe, mas ele quer ouvir. E Jesus, ele se compadece. Quando você pede, você clama de todo o coração. Então, 17. Nas horas que passo, pensando em Jesus, as trevas desfaço, buscando a luz. Que horas de vida, tão doces pra mim, Jesus me convida, que eu suba pra si, da vida voando, sem nenhum temor. Acima buscando, do véu o amor, que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa ao langor, da árvio o carpido, de doce amor, me falam os sentidos. Acordes dos céus, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa, já que percorri, a senda gloriosa, que eu hei de ver. Que coisa tão bela, porque luz sem véu, Jesus me revela, mistérios do céu. Obrigada, Senhor. Glórias a Deus. Não é por merecimento que o Senhor nos revela mistérios do céu. É pela sua grandeza, pela grandeza do seu amor. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Eu ganhei esses caderninhos, ontem, né, da irmã Suzete. Ela é de... Como é o nome, Voneide? Ah, ela é do Espírito Santo, parece, se eu não me engano. E, obrigado, irmã. Já estou usando, vou usar esses dois caderninhos que a senhora deu. Eu vou usar para anotar os pedidos de oração, né, dos meus irmãos. Comecei hoje com a Darcy Almeida. Ela disse que pediu oração porque está com a pedra no canal da bexiga. Vamos orar agora pela Darcy Almeida, que está com essa pedra, com certeza, sentindo muita dor. Pela Darcy e por a Maria, o João, quem estiver com uma pedra incomodando, a pessoa está sentindo, está querendo expelir essa pedra, para se ver livre dessa dor, desse incômodo. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita a Darcy agora, Senhor. Visita ali o canal da urina dela. Jesus, eu determino, em teu nome, ó Jesus Cristo, que eu preciso desse comentário amanhã, no próximo vídeo da oração. Não só a Darcy, mas quem mais estiver nessa situação, que ele venha deixar um comentário, que essa pedra saiu, que essa dor cessou. Não por mim, mas por ti, Senhor. É no teu nome que eu peço a libertação de todos que estão sofrendo com esse problema. A Miria Victor, ela diz que está se sentindo numa solidão muito grande e também está com depressão. Então, vamos orar, meus irmãos, pela Miria Victor agora? Não só por ela, mas por todos os irmãos e irmãs que nesse momento se encontram assim. Senhor, eu peço Jesus, visita a Miria agora. Passa, Jesus, ali pela casa dela, no lar da Miria. Toca nela, Jesus. Toca na cabeça. Toca no coração. Dá um abraço, Espírito Santo. Tirando a solidão. E eu repreendo a insônia. Eu repreendo a ansiedade. Toda a tristeza da alma. A síndrome do pânico. Não só na Miria Victor, mas em todos que estiver com esse problema depressivo. Passa o bálsamo da cura, Jesus. Vai tirando o incômodo. Vai tirando o cansaço. Vai tirando a dor. Vai tirando a tristeza. A angústia. A solidão, Jesus. Todo o mal causado pela depressão. Eu repreendo no nome de Jesus. De todos que estiver com esse problema. Eu quero pedir também, meu Deus. A todos que estão tossindo. Febril. Uma secreção muito grande. Chiando bronquios. Passa o bálsamo da cura, Jesus. Cura essa pneumonia. Cura essa bronquopenamonia. Tem muitas crianças doentes. Tem pessoas doentes com febre. Com dor de cabeça no corpo. Infecção de garganta. Inflamação e infecção nos ouvidos. Eu repreendo toda dor. Eu repreendo todo incômodo, Jesus. Em teu nome. Tira a gripe. Cura, Jesus. Os teus filhos. Os lares que estão infectados pelo vírus da gripe. Pelo vírus aí, meu Deus. Esse vírus aí da pandemia que ele não foi embora. E ele não está pra brincadeira. Ô Deus Todo-Poderoso. Blinda o nosso corpo, Jesus. E aumenta a nossa imunidade. Ilumina, Jesus, a nossa mente. Pra fazer remédios, caseiros, xaropes. Aleluia. Louvado seja Deus. Caldos, comidas, temperos. Que nos cure e nos livre de todo esse mal. Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero te pedir. Pelos teus filhos que estão com problemas nos casamentos. Contendo a confusão, entra Jesus com providência. Mudando o quadro. Move, Jesus. Faz um mover. Tem gente alegre. Tem gente feliz. Que dizia que era teu amigo, tua amiga. Hoje te vê aí separado, separado. E te vê, sente felicidade. Pois eu digo. Eu repreendo toda essa fúria. E o teu casamento vai ser restaurado. Porque quem está cuidando disso é Jesus de Nazaré. Eu repreendo toda a fúria em o nome de Jesus. Deus bendito, Deus de poder e glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Visita os nossos filhos. Os nossos netos. Que ainda se encontram, Jesus, com alguma espécie de vício. Trata, Jesus. Liberta, Jesus. Entra com salvação, Senhor. Visita a nossa vizinhança. Visita os jovens, Jesus. Vai curando. Vai libertando. O Senhor tem poder, Jesus. Para o fazer. Então, eu te peço, meu Deus. Entra com salvação. Libertação e cura, Jesus. Aí na minha vizinhança também. Eu peço também, Jesus, essa vida que ora comigo. Que busca comigo. Que está todos os dias. Não dorme. Sem não fazer a oração, sem não cantar junto comigo. Jesus, entra com providência nessa vida. Aquele que estiver desempregado. Aquele que estiver com armário e geladeira vazia. Prepara, Jesus. Aquele que tem. Aquele que pode para ajudar aquele que não tem. Oh, Jesus querido. O Senhor é dono do ouro e da prata. É aquele que tudo pode. Entra com providência nesse lar. Jesus, essa conta de água. Que aumentou tanto. E essa conta de luz que a pessoa não sabe como pagar. Eu repreendo esse espírito devorador. De dentro do teu lar. Você está comprando as coisas. Está simplesmente desaparecendo. E essas contas aumentando cada vez mais. Te deixando tão angustiado, tão angustiada. Eu repreendo toda a fúria. Em o nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai. Visita a Ivoneide. Continua, Jesus, abençoando. Vai tirando a coriza, Jesus. Vai tirando a tosse. Vai aliviando, Jesus. Visita a garganta. Vai curando. Vai libertando ela de todo e qualquer mal. Vai curando o Jó, Jesus. Não permita que ele venha pegar. Esse resfriado, Jesus. Seu repreendo todo o mal. Continua, Jesus, cuidando de mim. Me abençoando. Me livrando de todo o mal. Abençoa, meu Deus e meu Pai. A minha filha, meu genro. Meus filhos, minhas noras. Meus netos e meus bisnetos. Jesus, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. E o Senhor sabe por quê. Então, entra com providência, Pai. Faz um mover. Manda bastante cliente para lá. Manda, Jesus. Prepara. Encoraja cada vez mais os dois. Nesse novo negócio que eles estão fazendo. Mas logo eu venho falar para vocês saberem também. Mas orem pela minha família, pelos meus netos. Que Deus continue abençoando. Que eles continuem prosperando. Não só os meus. Mas os seus também. Amém? Louvado seja Deus. Abençoa, Pai Celestial. A minha mãe, meus irmãos, sobrinhos, sobrinhos. Toda a minha parentela. Em o nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém? Fiquem com Deus. E até a próxima oração. Em nome de Jesus. Que será amanhã, na mesma hora. Não olhe essa oração. Assista todinha do começo ao fim. Preste atenção na palavra de Deus. Na sua vida. Amém, meu irmão? E seja feliz. Uma boa noite. Um bom descanso. Maria Luíza, de 12 anos. Não perde a oração. Ela presta atenção em todo. Em toda a minha... Se eu me atrasar. Se eu entrar mais cedo. Então, eu peço a você. Por você, Maria Luíza. Que o Senhor Jesus te toque agora. Com a mão de poder. Curando essa tosse. Essa gripe. Essa irritação. Aí, meu Deus. Vai curando Jesus. Toca na tua filha. Que apenas com 12 anos. Não perde um vídeo da oração. Louvado seja Deus. Fiquem com Deus. E a paz do Senhor. E a paz do Senhor Jesus. 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 O que é isso?